Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca. Hoje eu vou fazer pra vocês um escondidinho de abóbora cabochá com linguiça calabresa, tá? E pra essa receita, ó, aqui tem uma cabochá tamanho médio, né, Bem? Que foi assim mais ou menos. Isso. Tá? Já cozinhei. Tá bem cozidinha, tá? Na água com sal. Aqui eu tenho a linguiça ralada. Essa linguiça eu ralei nesse ralador aqui, ó, na parte grossa, tá? Tem aqui um gomo, tá? Uma linguiça inteira. Aí eu tenho cebola, eu tenho cebolinha, salsinha, alho e tomate picadinho sem semente, tá bom? Agora isso aqui eu vou lá pro fogão, que vai fazer tudo aqui. Deixa esquentar a panela. Aqui nessa panela eu vou colocar umas duas colheres, tá? De sopa de azeite. Pode ser azeite ou óleo vegetal, não tem problema. Aí vai do gosto de vocês. E do que a gente tem em casa, né? Na hora. Primeiro, vou colocar essa linguiça ralada aqui. Tá vendo, gente? Dá uma leve fritada assim, ó. Não é pra chegar a fritar muito, muito, não. O ideal aqui, eu só tô fazendo com essa calabresa pra mostrar que tem outro jeito, né, bem? Que geralmente eu faço com carne seca. Mas, como tinha uma linguiça aí dando sopa, né, bem? É, já aproveitou. Já vou fazer hoje com calabresa e falei, então vou gravar essa receita aqui. Porque também fica tão gostosa quanto, tá, gente? Já deu uma leve fritada, olha, na linguiça. Então vamos começar a colocar os outros ingredientes. Vou colocar aqui uma cebola picada, tá? Aqui tem mais que uma, então vou colocar só uma. Vou colocar o alho, um dente de alho grande, tá, amassado. E vou colocar o tomate, o tomate inteiro. Só isso aqui já é gostoso, né? Já é uma delícia, né? Assim que a cebola der uma amolecida, eu vou colocar o cheiro verde, tá? Olha, já deu uma amolecida na cebola. Vou colocar aqui o cheiro verde, tá? Colocar um pouquinho da salsinha. E um pouco da cebolinha. Agora eu vou mexer um pouco. Olha, já tá bom, o tomate já derreteu. A cebola já tá bem molinha. Então vamos desligar e reservar ele aqui, tá? E deixar ele aqui. Agora vamos preparar a abóbora. Enquanto a linguiça tá aqui, olha, descansando, eu vou fazer o purêzinho com a abóbora, tá? Ó, tá aqui cozida, vou começar a amassar. Você podia amassar pra mim, né, bem? Tá legal, amassado. Enquanto o Guedes amassa aqui, eu vou colocar o creme de leite, tá? A batata, a abóbora tá dessa cor, porque eu cozinho com a casca. Se não cozinhar com a casca, ele fica mais amarelinho, né, B? Isso. Pronto, tá amassado. Agora só... Agora só vamos estourar, né? Sim. Obrigado. Eu cozinhei a abóbora com sal, experimentei aqui, e vou colocar mais um pouquinho, tá? Não coloca muito, porque a calabresa é salgada, né, bem? Isso. E eu esqueci de falar, vai queijo mussarela também, que também é salgada. Então cuidado na hora de temperar, tá? Vou colocar um pouquinho de adinomoto aqui. É opcional, tá, gente? Quem não quiser, não põe. Vou colocar um pouco desse queijo, ó, ralado. Mussarela. Mussarela ralada. Aqui, tá? Quantidade a gosto, só não coloque muito, tá? Que eu vou colocar em cima. Pronto. Já tá misturado. Agora vamos pegar uma forma. Pegue uma forma que pode ir no forno, tá certo? Vou pegar essa aqui, né, bem que é transparente, dá pra ver melhor, né? Então vou colocar primeiro uma camada aqui, olha. Forra aqui. Forra não, espalha, né? Isso. Isso aqui, né, bem que não precisa nem de arroz, né? Pra mim não precisa. Uma salada e pronto. Agora vamos pegar aquela linguiça, tá? Vamos colocar aqui, ó. Já deixe no forno pré-aquecido. 190 graus, tá bom. Porque não, já tá tudo cozido pronto. Vou colocar só pra derreter essa mussarela. Só pra gratinar. É. Agora, outra, a última camada, né, pra cobrir. Falar que é escondidinho, mas não é nada escondido, viu? Dá pra qualquer um ver o que tem, né, bem? É, não sei por que é seu nome, escondidinho. É, porque na verdade coloca o, como chama, o recheio, né, no meio. Fala, assim, tudo escondidinho. Então é uma coxinha escondidinha também. É, é que não tinha outro nome, acho que, pra colocar. E pegou esse nome. E pegou, né? O bom do escondidinho é que ele tem, vai dar várias opções, né? No lugar dessa abóbora, pode usar... Batata. Batata, manjoca. Aí o recheio fica por conta de vocês, né? Agora eu vou dar uma batidinha, pra ele ficar mais bonitinho. Faça bem de leve, porque senão vocês puxam todo o recheio, viu? Pronto. Agora vamos pegar a mussarela, jogar por cima. Que por cima também fica legal o queijo parmesão, né, Bem? É, também é gostoso. Mas eu prefiro nesse prato aí a mussarela. É que a mussarela dá um puxa, né? É, eu gosto mais. O queijo parmesão aí eu não... Gosto, mas eu prefiro a mussarela. Fica forte. Quem não tiver o queijo ralado, pode colocar as patinhas aqui em cima, dando o mesmo. Pronto. Colocar no forno agora e já volto. É questão de... Minutos, tá? Pronto. E a gente já volta, tá bom? Olha, a gente deu uma olhada aqui, olha. Já tá pronto. Você veio tirar pra mim, Bem? Vou. Cheiroso, hein, Bem, né? É, cara, tá pelando. Tá pelando. Hum, cheiro tá bom, hein? Tá bonito. Tá, né? Você vem provar, Bem? Não, prova você. Eu não quero, tá muito quente. Tô fora. Ai, eu vou pegar só... Tiquinho também, porque tá pelando, né? Acabou de sair do forno. Mas olha que bonito que fica, gente. Vou pegar só um cantinho aqui, olha. Eu já sei que é gostoso. Vou mostrar pra vocês, né? Vamos ver. Jesus. Meu Deus. Tem que comer rezando. Gente, tá muito bom. Hum. Tá até os cachorros tudo aqui do lado, ó. Gente, o meu ficou muito bom. Façam aí, que o de vocês vai ficar melhor ainda, gente. Mas antes de ir embora, se esqueçam, gente. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, compartilha o vídeo, tá certo? Então é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.